E hoje, dando sequência na história do cinema, o sexto episódio, o Luiz Carlos Pavan traz comédia cinematográfica. E agora você confere. O riso, mais do que o drama, já estava com o cinema desde as primeiras sessões. Num dos primeiros ensaios dos Lumière, O Jardineiro Molhado, ele já está presente em forma de gag. Gag é o efeito visual que inclui os atores e os elementos de cena utilizado pelo diretor ou roteirista, que vai ser o gatilho para a risada do espectador. O leitor avoado, que é atropelado em cena pelo rolo compressor, e logo depois é inflado e tudo volta ao normal. Um espirro tão forte que é capaz de sacudir o mundo. Na América, Mark Sennett, que trabalhava na equipe de Griffith, funda Keystone, uma produtora especializada em comédia, lá descobrindo talentos de Chaplin, Mabel Norman, W.C. Fields e Gloria Swanson. Apesar da quantidade e qualidade de filme, a Keystone normalmente agrupava a perseguição, o desrespeito, principalmente as autoridades, incursões ao surrealismo, deboche, sexo, lutas e finais alucinantes, com carros, motos, lanchas, aviões e trens, coordenados por uma precisão militar. Chaplin cria o seu personagem, o vagabundo, e nele centralizou toda a ação. No fotograma, ele sempre estará em plano médio, no centro do quadro e da ação. Poucas panorâmicas e raríssimos travelings. Esse formato o acompanhará nos 81 curtas, médias e longas metragens. Montagem ou som jamais entraram em maiores cogitações, porque ele diz que está praticando a mais antiga de todas as artes, a pantomima. Harold Lloyd inspira seu personagem no rapaz nerd americano, conformado, self-man, irmão de todos. Seu estilo conserva um pouco da loucura dos primeiros tempos, porque como Chaplin, ele ainda é um cômico corporal, não facial. É um pé frio. Basta ele participar da coisa mais simples do mundo, para ela degenerar num grande calvário. Era admirado, porque sabiam que ele praticava coisas impossíveis. Buster Keaton foi o mestre do gênero. Seu rosto participava sempre imóvel, não importando o tipo de cena. Os argumentos estão repletos de locais insólitos, inimigos extravagantes que ele vence pela astúcia. Os 20 minutos finais de todos os filmes são monumentos da arte cinematográfica. O capítulo 15 minutos para chegar ao bairro. Legenda por Sônia Ruberti